Eu escolhi esse filme Porque eu quis Eu escolhi esse filme Porque eu assisti ele já Lá em 2009, Afterlife Após a vida, eu acho que é o nome, né Além da vida Eu assisti ele na época E lembro que ficou um negócio Assim na cabeça, não lembrava No caso de nada do filme, mas ficou um Será que queria ver de novo Ou será que Queria que saísse um 2, não lembro Lembro que me chamou atenção Agora falando sobre O filme, agora depois de Ver e relembrar, quer dizer Foi como se eu tivesse visto de novo Gostei Achei legal Dá umas partes Sinopsis É, o filme Retrata ali um Cara que, como é que se chama? Taxidermista? Não, não é o nome Coveiro Ele era tudo isso, né, tudo ao mesmo tempo Que ele abria a vala também Ele fazia um velório Ele preparava os corpos Ele preparava os corpos Mortos, né Entre as pessoas que morriam Ele que fazia a preparação Aí Retrata ali a Atriz principal A Cristina Hitche A Vandinha A Vandinha Adams Brinca E ali rola toda uma trama, né É se Ela morreu Se ela morreu E aí nós vamos debater Ao longo do filme Pra saber se ela morreu Ou não morreu E se ele realmente Falava com os mortos E É isso A gente vai definir Se ela morreu Ou não morreu A palavra A palavra A gente é que decide isso agora Daqui não passa É, hoje acabou A palavra Ah, cara Mórbido Só porque Tô morto mesmo Brinca Vai Margo Não, não, não Tô tudo lá, Margo Brinca tudo Só porque tá Caralho Não falei nada Acho que eu vou Sozinho É Vai, tudo Sou eu? É tudo É, expectativa Vai, Margo Só porque eu te agonizou Não sei Eu não pensei Eu também não tinha pensado Também não Tô pensando agora Eu também Diz a primeira aqui Tudo morto Morto Vai Sobrenatural Vai, Vitor Pega no meu Brinca Fúnebre É o morto Ah, é Nudez Minha palavra Boa, boa Sacanuta Foi o que o cara Foi o que o cara Pegou do filme É isso aí É isso aí É só isso O celular no filme inteiro Assim E apareceu uns peitinhos na tela O cara virou Fechando as cortinas Do quarto Fechando a porta Botando a camiseta Caralho É, hoje vai terminar Pegando papel toalha É hoje É hoje que acaba Papel toalha Lá vai É, só usar O início Brincando Brincando É American Pie Eu vi isso na American Pie Uma frieira na cabeça Tem que mudar Assim que é bom Assim que é bom Começa o Nelson ali Faz ele em todos os filmes Faz ele mesmo Queria começar falando Que o Leon Nisse É um cara presença É, né Ele não precisa fazer personagem É só fazer Que é da hora Fica da hora Falar ali Que é ele É Que é mesmo O personagem do cara É um Nem se falar É um taxidermista Barra coveiro É um taxidermista Ah, foda-se Taxidermista é pra empalhar animais É o cara Sei lá É o cara que cuida dos mortos ali E tipo O cara parece Tipo Perigoso Assim Mesmo Tando num papel Meio nada a ver Saiu até um jogo Sobre isso Fazer isso É o Mortuary Assistant Isso Jogo sobre o que? Sobre ser esse cara aí Por exemplo Que prepara os mortos Ah tá, mas a profissão dele Isso É Ah tá É um taxidermista Simulator Bom, vamos Vamos botar a lenha na fogueira Bom A parte que começa O bagulho mesmo É Um acidente, né Um encontro ali Dos dois Nossa, esse cara É um arrombado Esse namorado dele Botar um ponto Botar um ponto aí Na verdade O filme começa com nudeça Que é a palavra do Michel Não, já começa ali ó Já começa assim O primeiro corte ali É ele mexendo num cadáver Daí olha pra ela E ela é um cadáver também Não, também Frígida Tem um ótimo paralelo ali Que fizeram Começa só assim ó Eu tô pensando Idiota Aí Questão ali Tem algumas partes Assim que são meio A bonita A bonita é bem Completamente louca O cara mal terminou De falar qualquer coisa E já saiu Ela explica Ao longo do filme Que ela É a definição De sofrer por antecedência Eu não achei que o cara Eu não achei que o cara fosse estranho ali Eu achei Ela culpada também Que estranha ali É que na real Depois que ela morreu Ele ficou extremamente retardadão Mas é que tipo assim Imagina que a pessoa que tu gosta Morreu por causa de ti Tá ligado Essa é a Que a gente tava sentindo Naquele momento Mas tu não vai chegar assim Ah, ela tá viva Ela tá viva Não Ah, você tava na casa de criança Tu não vai se agarrar A qualquer tipo de esperança Tem as fases, né Do luto Como sempre, né O cara vai ter a negação Mas a negação de Achar que ela tá viva, velho Aí vem a graça De uma forçada Até porque o cara não deixou Ele velha, né Quando ele chegou lá pra ver ela O cara não deixou Não, é então Que não era família Nossa, mas esse namorado dela Era um arrombado Eu não gosto nem da cara do ator Nossa Cabelo vermelho Essa parte aí Foi um pouquinho babaquinha Eu não diria arrombado Mas é um imbecil Nossa, né Tem outra parte também Que eu não lembro Iniciozinho ali Fala alguma coisa O que ele fala? É, você Eu costumava gostar disso Não sei o que Quando ele levanta da cama É, mas tipo assim Considerando que ele tava Transando com um cadáver ali Não achei ele babaca Naquele momento também Mas é O cara tá dando uma vida ali E a mina dura Assim na cama Pois é Sai dali e ofende Fala que não, caralho Tipo, não precisa Não é obrigada Mas vai, vai, vai 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 Vai, vai Vai, vai Vai logo depois tem novela Já pegou mal boro Com dor de cabeça Só não falou nada Só ficou Que nem o resto do filme E aí mostrou uma cena Que eu não entendi Se era relevante Pro resto do filme ou não Que é a cena Que ela vai no banheiro E começa a sair sangue do nariz É isso É verdade Agora parando pra pensar Ela tava doente E tava alguma coisa Assim que ela tava pensando nisso Eu achei que ia ser Alguma coisa ligada Ao motivo dela Tá daquele jeito Ela devia estar escondendo Alguma coisa do cara Uma doença Alguma coisa Por isso que ela tava daquele jeito Só que ela também Mostrou aquela cena lá E aí eu fiquei tipo Caralho Pra que você viu essa cena no final É que parte da trama do filme É falar que tipo Ah, ela já estava morta Até o cara lá O coveiro lá Ele fala isso Tipo Ah As pessoas Tipo Tão aí Mas elas estão mortas praticamente Estão aqui só pra roubar o ar De pessoas que realmente querem viver Ele fala até pra ela Será que tu já não tava morta Há muito tempo É, exato Eu acho que é só uma Mas eu acho que não Acho que não Ficou meio Solto É, isso eu achei É, isso eu achei Que tava mais relacionado A forma como as pessoas vivem É, sim Também achei isso Literalmente morta Não, é Porque ela respira Dez vezes no espelho Não Por esse lado aí Da questão de ela já tá morta E poderia pegar o exemplo Aquela do corredor ali Aí tá A questão do sangue Não, mas não tá morta de verdade Mas no modo de viver Sim, sim O modo que ela Levava a vida Essa parte aí De repente Os caras Pô, vamos fazer o filme assim Não, não Vamos pro outro lado No meio Aí lá na escola também A hora que ela tá na escola Aparece aquela cena de terror lá Que eu não entendi Apagando as luzes Do nada Do nada Pra que que serviu também Porque eles não exploraram nada O gurizinho Tipo Era como se fosse uma premonição De que ela ia morrer em algum momento Aí é que tá Aí faz mais sentido Faz mais sentido Que o sangue É, pode ser Mas faz mais sentido Que o sangue Fez mais sentido Que o sangue No caso É só uma ceninha De suspense ali Uma coisa que o Tuzi Comentou comigo mais cedo Eu comentei É que vocês viram Que o que causa Eu posso ter enganado Mas o que causa O acidente dela Não é uma van também Dela? Era um caminhão Carregando alguma coisa É, um caminhão Com um monte de tubo Sim, mas uma van Não ultrapassa ela Tipo, meio que fechando ela Eles ficam dando sinal Assim, pra passar É, mas Depois não mostra É, tem outros detalhes O vidro tá quebrado A hora que ele senta no carro Eu tô indo um pouco mais além Depois eu fiquei notando isso também Que ele senta no carro E tipo, o cano tinha pegado Na cabeça dela Pelo que tinha entendido E no No tórax Um pouco Perto da barriga Eu não lembro Mas o vidro eu não lembro Eu até vou ter que ver O vidro do O parafriza Tava, tava, tava Eu até tirei um print ali Que tá quebrado Tá bom Nossa, o carro tá demolido Na real Cheio de sangue Pois é, tá todo ferrado Não sei como é que o cara Conseguiu entrar Ele num carro normal Ali depois O carro todo fodido Também aparece o gurizinho Também É, tem Tem a Mediunidade ali, né Aí que não dá Ele já mostra no começo ali Ah, tô vendo Um pintinho morto É Mas será Será que o velho Só que Tipo assim O bicho na verdade Não tava morto, né Ele tava vivo Pois é Sim Porque ela conseguiu Ver ele vivo Só fraco Eu acho que ele morreu Depois Sim Eu acho que tipo É pra ligar com o fato De que o cara também Conseguia ver as pessoas Que iam morrer Porque ele viu a mulher Aí ele ficou cuidando a mulher Porque eu acho que ele viu Que a mulher ia morrer Da mesma forma que a criança Fez com o bichinho Lá na escola, tá ligado? Pra mim ele O cara entrou na mente Do Piá Entrou na mente Todo mundo, na real, né Entendi Ou a criança só era louca E enterrou o bicho vivo Na real Eu acho que era mais isso mesmo O filme quer criar Essa dualidade, né É, então Uma coisa que eu não gostei Do filme Foi ele explicar Ser meio Uma coisa de médium Assim De falar com os mortos Podia ser algo mais aberto Assim Tipo Ah, ele não precisava explicar isso Acho que ia ficar mais Será que ele não é aberto? Mas ficou aberto Não, ficou aberto Mas Tá, sim Mas ele explicou E já dando essa Não, essa é a visão dele Mostrou Mostrou no final Ele conversando A hora que ele pega As fotos lá Que começam várias vozes Falando ao mesmo tempo Na cabeça dele Sim, mas pode ser Elas vivas, né As pessoas vivas Pois é Lembranças Mesmo estado dela ali Tipo É, tipo Se tu tem essa Essa Tem outro detalhe Essa resolução, né Que eles estavam vivos Também pode ter outra Eu acho Vocês notaram Ser esquizofrênico também, né Vocês notaram que ele conversa com Não, mas aparece o Merlin Manson Que conversa Mas daí eu não sei se a gente tá sonhando Não, eu ia dizer que ele Merlin Manson A velha aquela Eu ia dizer assim, ó A única pessoa que ele De fato conversa E interage com ele Ela O cara que lá Que ele faz toda a cabeça Agora Na parte Na parte da velha Eu acho que ela tava sonhando, né Eu acho que sim Não tava vendo Tava sonhando direto, né Ela não tava vendo ele falar com De fato, né E ele falava pra entrar Eu Pelo que eu entendi Ele falava Que ele fazia que tava conversando Pra entrar na cabeça dela Só que ela aceitou muito fácil, né Também, né Tá, tá, morri Cheguei Pega a tesourinha Ah Aham Vai, vai Aqui Ah, vai matar É assim Como se ela tá morta Como é que ela destrói Todo o bagulho do cara Não faz assim Ela ficou Ela ficou chocada Com a cena do espelho Lá no final Que apareceu O bafinho dela No espelho Quebrou tudo Pegou Pegou Fugiu de casa Abriu o porta Fez um caralho A quatro Mas o que Piscou na cabeça dela Foi o Que ela viu Que ela tava respirando De certo Ela viu Ah, tô viva Tô respirando Ela achou que ela Era um poltergeist Uma bufa Nesse meio tempo É, né Não deu fome Ela tava sendo Drogada, né E aí Aquela hora Que ela se olha No espelho Lá também Que aparece ela Toda ferrada Toda Toda Mas aparece ela Toda ferrada Não é ela Normal Como ela Ela tá Ela tá muito Mais acabada No reflexo Do que Quero prints Quero prints Tem um filtro Se eu vou chegar lá É que pode Ter sido Até condicionado Por ele Olha só Como tu tá acabada Ela vai olhar Puta merda Eu tô mesmo Mas É isso Que eu entendi Que ela tava Acabadona Assim Tipo Branquela Mesmo Imagina ela Olha assim Ah, tô acabado Mas tu tá pior, né Tu ainda tá fazendo filme, cara Quando tu se olha no espelho Ele Ah, até que tá legal Tu tira uma foto Meu Deus Nunca mais Que criatura é essa aqui Nada ganha Nada ganha do argumento Dela ter um Um rombo na cabeça No começo do negócio É Então Não tem como tá vivo Pois é Tipo Ficou um monte de coisa no ar, né O legista Pois é Ficou Eu não entendi Pra que ponto Que o filme queria aprender Se era pra deixar a gente Na dúvida Ou não Se era pra parecer Que ela morreu Ou não Porque, cara Tem, tipo assim Momentos do filme Que aparece Que ela tá Aquela hora que o cara Entra lá O policial Pra ver o irmão Que ela se vira Pro lado Na hora Tipo assim Caralho Ela tá Ela se virou ali Na hora Não tem como Morto fazer isso Tá ligado Tem Na verdade tem Aqueles espasmos Musculares e tal Que eles falam Mas é Porra Eu entendi O que tu quis dizer Até a parte A questão De um suspense Assim Ah O cara vai lá No marido Da guria Vai lá Pô Fizeram só O teste do pulso Ali e tal E o cara de bigode Parece meio suspeito Parece até que é Uma seita Pra dar um ar Que os caras Fazem isso É Deixar em aberto E aí Tipo assim Aquela hora Que Pode terminar Não que também Se eu acho Se entregasse isso Se o legista Passasse os bagulhos Pra ele Já matava o filme Ali Já sabia Sim Então eu nem falava Ele deixou em aberto Mas tendenciando demais Pra um lado Tá ligado Tipo Ah Eu vi ela morta Tá ligado Não tem como O policial fala pra ele Eu vi ela morta Tá ligado E ainda assim Vai lá e Aí tem os outros Que o cara fala Ah Mas ele podia ter usado A droga Aquela tal Que até aparece O cara usando A droga tal Ele fala Tem outro filme Ele só deixa aberto Pros dois lados E a pessoa escolhe Jogos Mortais É bem assim Ele deixa aberto Pra quem Primeiro Jogos Mortais O cara tá lá No meio da sala Não Mas ele tá Ah Como assim Ele botou um bagulho nele Ah Isso aí Ah Tu viu os outros então Safado Só viu um Mas tem a Presta É o que vocês estão falando Mas mais pra frente Mostra como é que ele ficou Tanto tempo parado Ele entendeu Ele usou uma parada Pra ficar Os Jogos Mortais 1 É isso aí Ele usa essa parada Lá no 5 Mostra assim Que ele usou uma pílula Sei lá Um bagulho Pra os batimentos baixar Ele parecia que tava morto Sim Meu pau Tá horrível Parem Vamos falar dessa veia aí Da mãe do gurizinho O que vocês acham Eu acho Eu achei que essa mulher Tava morta Pra mim Ela tá morta E o gurizinho Fala com ela morta Sei lá É muito louco né Com certeza Ela não fala com ele É só quando ele sai Que ela vira Com certeza Por dentro Ela já morreu Ela tá vegetativa É outro ponto Sei lá Não E ela não tá Porque É Cada um Mostra ela da frente Com essa cara Ela tá com uma cara de Aí a hora que o gurizinho Sai Ela fica com a cara normal E vira Pra olhar pra rua Tipo Pois é É muito É muito Morreu Tá ligado O gurizinho Tá vendo ela morta também Mas o gurizinho É bem intensinho também Pra não dizer A palavra Aí nunca vai buscar ele Na escola Ele chega em casa E reclama Pra mim ela tá ali Apodrecendo já Tá falando com a mamãe Só o fantasminha No sofá ali Vamos falar O de base Lembrou um pouco O sexto sentido É Nossa Na hora Dessa cena aí Na hora Nossa Esse aí vai ser o sexto sentido Olha Pois é Na minha opinião Ele queria ser o sexto sentido Só que Não foi muito Ele quis ser tudo Porque ele sempre deixa Tipo As duas possibilidades ali Eu ia falar outro filme Mas pode dar spoiler É Acabo Ah Eu queria o Erege Com a planilha Agora que seria o momento Erege Da planilha Não achou Videozinho no YouTube? Não Não achou? É pertinente É pertinente Vai que não tem referência Lá no sangue Eu quero saber Só nos filmes que ele indica Vocês já viram Só faz isso Nos filmes que ele indica Todo mundo pute o guri E nunca mais apareceu Com brincadeira Mas Nossa Nunca mais ele vai ver Red Para agregar conhecimento A essa merda Dessa live Eu sou escorraçado Nunca mais Mas eu vou pesquisar O negócio do sangue Se saiu pela culatra Do sangue? Do nariz? Do nariz lá Ah Essa daí Não pareceu explicar É o negócio mais Que ficou no ar É impossível Eu nem lembrava disso Cara Isso aí foi só um Pelinho Que ela tirou Eu lembrei Porque foi logo Porque foi logo Que falou Que Que O problema não era Com eles Ela tava feliz Não sei o que E aí ela vai pro banheiro Pinga o sangue na hora Eu fiquei tipo Tá deve ter alguma relação Com isso aqui Que eles vão mostrar Em algum momento Depois tem O sonho do cara Que ele sonha com ela Que ela tá tomando banho E aí ela tirou o coração Sei lá se que é Eu também não Entendi Porque você não viu Meus sonhos Aí é aquela hora Que ela tá lá No necrotério também Que ela sonha Que ela foi pro inferno Sei lá o que era aquilo Que ela entra lá Fala com ela Pequena Que não tem nada a ver Com ela Porque a gente já viu Ela no familiar Não tem nada a ver Porque ela criança Lá colocada Pode ser até Intencional A questão do efeito Das drogas Porque daí tá O marido dela No meio Dos velhos Uma mesa Mas foi na segunda Na segunda vez Antes do velório A primeira vez Ela entra numa sala Ela vê a velha E entra numa sala E aí vê ela Pequena lá E tal Mas a outra vez Ela consegue sair também Ela vai Liga pra ele Mas também Não para Ela não consegue falar Também não deixa claro Que ele escutou ela Falando de fato Quer dizer Ele diz É quase como se ela Tivesse ligado mesmo Pra ele Mas ele não conseguiu Interagir com ela Reforçando o fato De que só o cara Conseguiu interagir com ela Ele pega e fala assim Mas ele sabia que era ela Sai da minha cabeça Ele sabia que era ela Tanto é que ele fala Ah ela me ligou É que não conseguiu entender Eu acho Que ela me ligou Quando cortava pra ele Dava pra ouvir Ela meio E quando era pra ela Dava pra ouvir perfeitamente As frequências Inclusive esse cara Ela tava realmente morta Esse cara aí Tem costas quentes Porque o cara Entra numa área restrita Ali da delegacia Cheio Amigo né Eu acho Os caras Tipo metendo dentro Da cara de todo mundo Ali gritando E escarcel ali E deu sorte De ser exatamente A sala que ele precisava Que abriu Uma sala Uma sala restrita Que foi abrir a porta Um interrogatório Acontecendo ali Ele abriu a porta Outro detalhe Ah a cidade é pequena Mas nunca morreu tanta gente Em tanto pouco tempo Né Numa cidade pequena Tinha 10 pessoas Na mesma semana Que morreram De alguma forma Nossa Foi irmão do policial É avó de não sei quem E aí aquele comportamento Dele com O irmão do policial Lá também Eu não entendi Por que ele fez aqui Não mostrou nada Ele só quis dizer Que o cara É um bosta mesmo Sim É Escorraçou Só Troco de nada Lá no Necrotério ali Lá do Doentinho dele E o cara E aí que tá Os mortos Não interagem com ele Nessas partes Assim né O único O único que mostrou Interagindo com ele Foi a mulher E o cara No final também E o cara No final E tipo Não mostrou O cadáver Lá interagindo com ele Mas o cara No final É estranho né Porque de novo Chega Tá vivo Na máquina Não não tô Daí o cara vai lá Enfia um canudo Desse Darde assim No peito o cara E daí sim Morre É Deixa no ar De novo Se Será que os caras Tão mandando a galera Viva pro cara lá Véi Tão satisfazendo Dos desejos dele No final até Dá pra entender Ele acompanha A ambulância lá Com aquela van dele Sim é No final dá pra entender Que ele manda ele Pra morte assim Porque viu que o cara Bebeu pra cacete No final Será que Ah vai lá então Ver se ela tá Não reconheço Mas tipo Na chuva ali Que nem eu falei No começo O que causa O incidente da mulher É uma van que fecha ela Sim Será que não era Não fecha ela Não fecha Ela fica atrás Dando Fica atrás Dando Certo pra passar Daí ela dá Ela dá passagem E vai pra trás do caminhão E daí dá O celular O primeiro Eu não sei mais O outro Sei lá Talvez pode É um monte De coisa Conjunto Ela tava Puta com a vida Ela saiu Pro lado Pra dar sinal Ela apoiou Pro telefone Ao invés De prestar atenção Na direção Não dá pra dizer Que foi culpa do cara Se ela tivesse Atenta ali Não teria acontecido nada É que tipo Tinha só três carros Assim pra poder fazer As filmagens Daí Tinha que repetir A van ali Pelo que eu entendi Foi O negócio Soltou né E caiu em cima dela Sim Assim E se o segundo Tivesse batido de frente Não tinha sobrado Corpinhocho Outra coisa Outra coisa Que não mostrou Não mostrou o acidente Pra gente não saber Se foi eu mesmo Ou não É tudo pra deixar Essa dualidade Mas aquele negócio Dele enfiar o cano No cara no final Talvez não era pra Sei lá Algum procedimento Pra Pode ser também Desvaziar alguma coisa Sim eu sei Naquele Mortal Assistant Essa é a minha referência Dessa profissão Tem esse bagulhinho Que enfia assim Eu não sei se é pra Soltar a pele Dos órgãos Pra tirar os órgãos Uma coisa assim Entendi Mas existe aquela Aquela ferramenta Do cara mesmo Que faz É então Era só isso Tava mortinho Mortinho Ah isso Tu tá dizendo Eu não Brinco Só deixa eu falar Uma coisa Antes que eu esqueça É a cor vermelha Sempre mostrando Quem tá Rosas no campo Entre aspas É um trocadilho Isso é um bate-papo Perdão Como assim Sai Sai Toda hora Que aparece Alguma essa dualidade De quem tá vivo Ou querendo tá vivo Como ela Ou Realmente vivo Como o carro do cara Do O desgraçado lá Que não gosta do ator Esqueci Do Olhos famintos Moleque Marido dela É Olhos famintos É isso daí Ele tem o carro vermelho E tal E depois Quando volta lá Pra Pra sala dela Onde ela dava aula Toda a mesa dela Praticamente é vermelha Lá É tudo O batom da velha O vestido Teoria das cores Tu tá querendo me entregar Que teorias das cores Cara Até o vestido dela Também O cara O cara é Daltoni Daí quando ela Morre Morre mesmo Ela vira Tudo preto O cabelo É descolorido O colorido De preto E depois O vestido Também é preto Amarelo Tem uma parte Que ela tá loira O vestido amarelo Tem quando ela tá No passado lá Pior né Olha o cabelo dela Tá vermelho O cara descolore É uma coisa Que eu achei triste Dessa parte Porque tipo Quando ele tá Ele perde Tem todo esse esquema Do cabelo vermelho Eu acho que é só Pra aquela parte Tá tem essa coisa O sangue Escorrendo Isso é Quando ele vai descolorir Daí aparece o sangue Como se fosse o sangue Escorrendo Que realmente eles drenam Isso É daquele joguinho Também que eu vi Rapaz Aquela tinta Eles podiam fazer Uma propaganda Da tinta né Botar assim do lado Porque caralho Foi escorrendo E do removedor Do removedor Da tinta Podia até desintegrar O cabelo da guria Porque a gente Nossa Ficou um vermelho Assim Não foi descolorante Porque ela ficou O cabelo preto direto Do vermelho Pro preto Pintor de papel crepom Eu acho O cara tinha as manhas Não E aí outra coisa Que deixa Deixa bem ambíguo Também Aquela parte Do final né Que o cara abre a porta Pra ela assim E fala Tá vai então Tu quer ir Queria tanto ir Vai Sim é Que eu tinha falado Como se ele fosse Indicando ele Pra vai lá morrer Sei lá Vai ser bom pra mim Sei lá Ah não Tu tá dizendo qual parte Não não Aquela parte Antes do velório dela Que ele prepara ela Tudo e tal Ah que deixa ela Ah tá Achei que era do cara Que tava falando Ele deixa ela sair E aí ela mesmo Escolhe não ir Sabe Ah não Aquela vez Da vida do que da morte É que ele é Aí que tá Ele entra Consegue criar Isso que eu tô dizendo A questão dele tá falando Com o cara lá Aparece ele conversando Com o cara Uma câmera assim Meio de lado Até pra retratar Porra Ela tá ali Escutando ele falar Com outro cara Mas na realidade O cara não tá interagindo A câmera não mostra O morto interagindo Ou seja Tá entrando na cabeça dela Fazendo de conta Que tá conversando A questão do guri Às vezes eu também penso Que ele entra na cabeça Do guri É não é aí Que ela tenta sair E aparece aquelas imagens Lá É então Tem uma parte Que ela sai Que ela já tá É Que ela já tá Pronta Ela volta Ela sai Daí ela tá lá Eu acho que na casa Da mãe dela Não sei Daí que ela conta A história dela até Ah Eu queria morrer mesmo É bom Bom pra mim morrer Porque a minha mãe Começou a falar A história E daí volta Ela tá na porta Na real Sei lá Ela sai Daí tem toda aquela cena Das veia lá Ela no No chão Ela nem sai Ela meio que alucina Só isso chama Ela tava sonhando Ela tava sonhando Aquela hora Ela não saiu É Ele abre a porta E ela sai vestida Toda arrumada Ela sai Ela tá na porta Tá sonhando É porque o cara Tava confiante Porque a mulher Falou Ah então tá bom Tá bom O filme Foi eu que indiquei Mas foda-se Vamos dar uma pegadinha Ela podia né Ter dado na voadeira O cara podia ter dado na voadeira Na porta A hora que foi Entrou na casa do cara Foi lá Fez um pantano A porta se mexia assim Ele pô Enfia a bota né Abre a porta E descobre se ela tava viva E some E acabou É por isso que eu falei Pô Eu olhei nisso né Tu olha pro cara O cara vai Vai acabar comigo aqui Mas também ela fica Deitadinha ali né Tipo ela Eu vou arrebentar A porta desse cara E quando ele for Me costurar Vai arrebentar Até o meu topo Ela fica deitadinha Só aceitando também Ah eu tô morto É É então Tem vários Aquela porta lá Só um chutão Abria né Sim Pois é Ela parecia Isso é Parece a porta Lá da casa da avó Lembra Atrás do hotel lá A antiga De madeirinha Parecia aquela porta A reação da mulher Foi tipo uma vez Que eu tava no banho E eu comecei a guspir sangue E deu Ah beleza Deitei na cama Assim Esperei Aceitou o rabo Só aceitou Nem teria conversa E a hora Chegou Cara Cara tem amor Mas alguém sabe Como é que funciona Eu sei Nos Estados Unidos Porque dura sete dias Pra preparar um Pois é É Lá é um costume Muito estranho Antigamente Até mais Nossa Agora Me deu uma raiva Porque ele ia lá Fazer uma coisa Preparava um negocinho E vazava Aham Depois vinha Vinha fazer uma coisa Parecia que ele esquecia Tá ligado E vazava de novo Porra E que tanto E que tanto dinheiro Que ele ganha Que puta mansão Que o cara mora lá Ah ele é o único Da cidade Nossa Pra fazer essa porra É igual o cara Do filme do Will Lá Como é que é O que faz o cachorro Aham Mas só tinha ele Que fazia o bagulho Ele ganhava grana Morreu mais gente Naquela cidade Do que apareceu Viva no filme Olha Essa cena aí Que eu falei Mostra ela muito ferrada Na hora Sim Sim Cadáver Tá igual Sim Sim Não dá pra ver bem Que ela tá toda roxa Até as unhas Bota a mão E as unhas dela Tão roxas Tomar um suco de laranja É melhor Eu não sei se foi um truque De maquiagem Ou se foi CGI Porque Ela Ou foi uma dublê também Que pode ter sido Foi a dublê Bem certinho né Isso Mas eu achei muito perfeito O movimento Daí eu acho que Eu acho que foi truque de Pra mim Eu acho Muito bom Maquiagem Tipo A maquiagem só na frente Tava De um jeito E atrás da mão Aqui por trás Tava normal Sim Sim Eu acho Eu achei também Foi boa essa parte Sim Eu ia falar uma outra coisa Antes também Não podemos Se lembrar mais Nossa Era totalmente diferente O cara bate no moleque Todo certo A melhor parte O cara Da mais Doce ali Nossa Que filho da puta Né Nada O cara O Baby Tooth Falou ali pro caral Tá morto ali Que? Baby Tooth Não Eu tô falando do policial Não tô falando do cara A hora que o policial Vai lá mexer Nela Morta Foi dar Uma teladinha Né Nossa Do nada Não Agora Que foi Como é que pode né Tem uns caras que curtem Cadáveres Não Primeiro que tu acha O cara Ele tá suspeitando Tem algo de errado Ele vê ela virar Assim Ah ele vai Né Dá uma jogada Que ele vai Ver se ela tá realmente Morando Do animal Vou olhar uns peitinhos Aqui Um chequeiral Isso me lembrou Do caso do alemão Que eu falei Ele lembrou Do vestido vermelho Né É Para no meio da rua Com o carro O vestido vermelho Que ela estava Desse As vozes do gurizinho A dama de vermelho Mas aquele maluco Já tava pancada também, né? Já tava a lelé da cuca, né? Olha o que que eu falei, Taliado Olha a presença do cara Não, mas volta ali Cara, esse ator aí eu sei Em algum filme dele tá, sério Não sei se policial é Olha a mão do Lianisson ali, ó Puta porta aí, cara Sai daqui Aí eu achei que o filme ia ter uma virada Que ele ia matar o cara Chuta aí, quero ver Parece que ele é o assassino Psicopata, né? Várias vezes ele dá a entender isso Até no final Nossa, mas... As 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 Na lista de Schindler Ele tá muito bem Ele faz esse papel Ele faz ele Ele faz ele mesmo Só que no... Tá bem encaixadinho, né? É Ele faz um nas Aí, mostrei ela lá Toda preparada Maquiada pro final Das veia E aí, as veia do Amenô E elas tão ali, ó As Mô Deus Ah, elas tão lá Amenô 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 Cara, convido o Piá pra entrar no buraco Vem aqui, é só um buraco Era desnecessário também Não entendi qual é o bicho Quer ser um coveiro, cara? Era tipo E tá Passou É Eu achei Eu achei que no final Tipo, ele ia Eu achei que no final Tipo, ele conversou meio com ela Com ele E viu que os dois se amavam ali, né? Ele meio que Eu achei que ele ia se arrepender Daí no final ele ia falar Ela tá lá numa coisa Tá viva Tem pouco tempo Eu achei que o cara ia Ia conseguir Pegar ela Salvar ela Daí ele ia ser preso Só que ele já ia Ensinar o grupo Piazinho Daí o Piazinho a seguiu Sei lá Achei que o final ia ser Não, ia ficar todo um bicho Não foi Ele mantém até o final Achei que Ah, ensinou o Piazinho Pra ter o 2 do Thiago Ones Brincos Caralho, o Pia com 11 anos Já assume o Já tá abrindo a galera lá Porque a cena do Pintinho, né? Ele vai lá no Pintinho Bota na caixinha Enterra Um Bicho vivinho da Silva Nossa Que Piazinho bacana esse Ah, mas aquele Pia é estranho, né? Bom, os crianças já assurravam ele já Porque ele era O Hereja era igual Quando era criança Mas aquele era Que ele era estranho Tadinho, né? Sim Era Hereja Tendo uma mãe daquela Não, e mais Só tinha gente tri, né? A mãe parecia que tava morta E o amigo dele Era o cara que Empalhava Não, empalhava, né? Empalhava Agora é É isso E ele que tenta ajudar O cara Ah, Vitor Pá Tapou na cara Só levou uma pra ficar ligado Agora não teve nem dublê ali Eu fiquei lembrando da cena Do todo mundo em pânico ali Do funeral Daquela mina Os pais, tipo, dela assim Ah, ela tá tão tranquila aí Corta pra ela Nossa, você ressuscitou agora Essa cena Na minha memória Muito Quando eu for Só vou largar um celularzinho Aqui Já deve ter uma bateria Pra uns 10 dias Deixa ali com o Thiagones Tá pior, né? Vai que, né? Só os arranhão O Thiagones tá endividado Não manda celular Deixa 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 assim Nossa Mas eu pensei que ia rolar A cena da noiva ali Do que o Bill Sol Soquinha pra quebrar a madeira Ah, barbado Nossa, tem um Nossa, eu me lembro de um filme Muito antigamente que eu assisti Acho que foi na RedeTV ainda O quê? É de um cara que é enterrado vivo Tem o nome do filme É enterrado vivo É, eu não sabia? Eu acho que é enterrado vivo Nossa, que dá uma agonia do cacete Não é que tem Não é o ator do Deadpool lá? É? Ele mesmo Não me lembro, não me lembro Eu lembro Eu lembro de alguma cena Eu também lembro vagamente Ele consegue sair Custa muito a sair Mas ele consegue sair Bastante spoiler Isso Mais spoiler Ah, nossa O filme que o Marvin Indica Cacete Brincos Ah, imagina Cara quietinho É só ouvir Eu acho que não é o mesmo não Porque com o ator do Deadpool O cara não consegue Eles montam toda uma cena Eu acho que não é com ele Eu acho que não é com ele Mas meio em 10 Eles montam toda uma cena Tipo, vão desenterrar o cara E o cara fazendo barulho Assim pra sair E aí quando mostra Eles cavaram do lugar errado lá E o cara morre Tem um outro filme chamado Embalsamado Sei lá Embalsamado Talvez um outro nome Com Bill Paxton Que é de 83 Daí Será que não tem Taxidermizado? Agora também Taxidermia tem Eu quero É Horroroso O filme A casa de cero Olha lá Não é Ó, tem mesmo Taxidermia O filme Taxidermia é horroroso Mentira, não tem não Vou fazer o próximo Vou te empalhar Tem um sepultado vivo Que é de 1990 Talvez Eu sei que ele é enterrado Perto da casa dele E ele Deve ser esse enterrado Ele sai numa chuva Assim Puxa sair Daí Ah, não tem uma cena Que ele tá com um isqueiro Assim Dentro do Acho que sim Ah, pior O enterrado vivo É com o Ryan Reynolds mesmo Tá, então Ryan Reynolds Ryan Ryan Mas é antigo É bem antigo Bobby Byrne? De 2010 Não, é antes Bem, muito antes de 2010 Nossa Eu acho que eu vi em 2002 Por aí Uma ou antes ainda É, então Eu acho que tem um Mais antigo também Ah, peraí Então Não, mas eu acho que é esse mesmo Tem até fotinho aqui Do cara acendendo a vela Perto do O isqueiro Sepultado vivo Vamos ver Eu lembro que tava chovendo Quando ele saiu Mas não é no final do filme Que ele sai Não é no final do filme Que ele sai Ele sai no meio do filme Mas enfim Pois eu pesquiso e vejo Opa, eu acho que eu achei A cena aqui Vamos ver Caralho Vê se essa aqui é odd Aí, você fala de mim Eu sou o pesquisador do grupo Onde tu botou Onde tu botou Você pode nem baixar A legenda Ai, te fudei Nossa E agora? Talvez Nossa Eu lembro que ele sai assim Sujo pra cacete Mas pode ser Ter saído até De dentro de uma fossa, né? É, que tava chovendo Daí eu lembro que Quando ele começa a abrir Começa a entrar a lama Assim E daí uma bosta É, eu fico bem louco Vim quando é criança Esse é de 1990 Sepultado vivo Sepultrider Ah, tem que ouvir também Como é que é o nome? Jogos Sangrentos Já viram? Não Nossa, esse é um filme horroroso É que a mulher É enterrada Viva Ela sai do caixão E tem um cara Começa a abusar dela O filme todo É um nicho de filme Isso, né? É, então É, eu noquei Isso que eu noquei Quando a galera descobriu O que era claustrofobia Começaram a fazer filme disso É legal que no final do filme Igual vocês Aí ele sai do caixão Mãe, eu fiz essa Aí na casa da Tia Sandra Ah, não A Tia Sandra Tia Sandra Eu não sei assistir no filme Eu contei Nem contei Na lata Os dois assistiram no filme Ah, nem Só tive sacanagem E o repórter Depois que a gente assistiu É a Tourette, né? O do cara do Alasca lá Como é que é o nome? Super Tramp Ah, tá, tá, tá Sei, sei, sei Ah, o Tata Tá, que ele, bom É envenenado no final Eu tava falando lá pro Crit Não, assiste lá É tri massa Nossa Falando coisa Qual filme? Ah, o tal, tal, tal Que eu esqueci o nome agora Ah, aquele que ele envenenou no final Nossa Na natureza selvagem Isso Into the Wild Ah, a minha foi pior Agora foda-se A minha foi pior A minha eles estavam assistindo do filme E tal No meio do filme Eu montei o final Explícito também Ah, o Batman aí? Ah, o Batman no final, galera Nossa, mas nada vai... Ah, é, acho que o Cristo no final Nossa Não, nada vai superar a advogada, Tiago Nada Não, não Não, essa daí não tem Não existe Não existe Essa daí tá no top Pra pessoa, pra profissão ainda, né Tudo A pior, pior Nossa Nossa Situação possível, né Do mundo Aquela dali Pagaria para estar nesse grupo aí Só pra presenciar a cena Não tem nada Prentar e guardar, assim Quando eu tiver triste Não, Tiago Ninguém quer te fuder Só de uma boca de fumo E ligar pra polícia Nossa Só assim Vai ser pior Furado Fumes e facas Diferentes Nossa E aí, Tiago Conta pra nós Por quê Esse filme Dá tua nota Ah, por quê? Por que o quê, cara? Dá tua opinião do filme Queria nota Ah, ué Gostou, não gostou? 3.5 Reassistir o filme quando Eu fiquei Quer dizer Eu assisti o filme Porque eu fiquei com aquele negócio no ar Que eu esqueci completamente Aí já é questão de idade Perdão É Realmente Queria relembrar, né Por que que Me veio esse filme na cabeça E Realmente Eu achei ele legal Eu esperava mais Porque Por eu ter ficado tanto tempo Com aquela coisa E puta Eu quero ver esse filme de novo Eu achei Mas só por isso Ele não é um filme Não digo que ele é um filme ruim Tem essas partes, assim De Que puta Ela podia ter quebrado tudo O cara podia ter chutado a porta Mas Achei que não Influiu, assim Na questão de Puta Aí o filme Fudeu Perdeu o rio Sei lá Perdeu o contexto A questão do sangue ali Foi um lance que até Vou pesquisar Já que o Ereide não trouxe informação Próximo vou cobrar ele Sim O enredo O ritmo Vamos ver Cara Foi legal Não precisava ser Maior Nem mais curto Eu acho E ser um pouco mais curto Se pá Eu acho que teve muita coisa Ali desnecessária Mas também não Né Não Morim 40 é humilde É Foi É ok Ok Final O final Cara Ok também Deixa 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 O cara Viajar um pouco Assim Mas também não é viajar muito Cara Não fica aquela coisa assim Porque tem filme O cara assiste E o cara fica O dia todo Remoendo aquilo dali Né Mas foi ok também Cara Eu Tom 3,5 E Vitor Tá Eu achei que o filme Teve uma ideia Muito boa Conseguiu Conduzir muito bem Aquela parte De não mostrar Efetivamente Se ela tava Viva Ou se ela tava Morta Mas a minha opinião Foi a única coisa Que ele conduziu bem Teve um monte De coisa desnecessária Tipo a cena do chuveiro Achei desnecessária As cenas da mãe dela Eu achei que não fez muito sentido Parecia que foi só um motivo Para os dois brigarem Assim Meio jogado Assim Várias coisas Meio jogadas O fato Que ela rouba A chave Da casa Do cara E ainda Consegue achar Que tá morta Depois Ela roubou A chave Abriu a porta E deixou a chave Lá na porta Depois que na hora De sair Caralho Eu vou interromper Se tu falar Mais um pouquinho Vou baixar pra 3 Anota Já tô me irritando Só Posso falar uma coisinha Agora que tu lembrou Porque ela rouba a chave E não consegue abrir a porta A tempo Ah Ela quebra a chave Até o posto De gasolina Abastecer Empagar Ver que não tem a chave Voltar E puta Quebrou a chave Ah Vai ser Mas Ela tá toda Atrofiaste Também né É Sério Tá atrofiado Você vai achar uma chave Ela tá toda atrofiada E conseguiu quebrar uma chave Quebraste Pois é Mas ela tava Tava com Eu vou te deixar Dentro de um necrotério A chave Depois é Gente Com um molho De chave Mas eu escapo Em 30 segundos Quando tu virar as costas Eu não tô malato Não mas passava Reta através 40 chaves Também né Nem uso a chave Eu chuto a pôr É Atravessava aquela porta De peixinho Pegava a maca Vinha correndo de longe O gente Atravessava aquela porra Foda Essa chave É mas Aí volta a falar Tava trofiastes Tava Toda Ela sai Todo É E aí ela escapa E aí Ela escapa Viu todo o tempo Que ela levou Pra abrir a porta De baixo Vai pra porta Da frente E catar a chave De novo Pra abrir a porta Da frente Ao invés de abrir A porra De uma janela Tá ligado Eu vou baixar a nota Essa parte Eu lembro que Eu pensei assim Se ela pegar E voltar pra dentro Do Necroter De novo Eu vou parar de ver o filme Não Juro por Deus Que eu vou pra live Sem ver o filme Mas ela quase fez isso Ela voltou pra dentro Da casa E não fez O que o Victor falou Que ela podia ter feito Gente Mas vocês tem que entender Que é um ser humano Ali naquela situação Faz coisas sem pensar Monarque Eu achei o filme Razoavelmente bom Porque ele conseguia Me prender naquilo Ah será que ela tá viva Será que ela tá morta Mas quando eu tava Realmente entrando No clima do filme Acontecia uma cena dessa Assim Eu ficava tipo Caralho Não dá Não dá Então eu fiquei no meio tempo Assim Quando eu tava pegando Gosto pelo filme Aconteceu uma coisa ruim E eu tinha que dar Uma parecida Assim Pra parar Pra pensar Ó cena do cara Também invadindo A delegacia Não conta Se ele é amigo do cara Ou não Não faz sentido nenhum Ele simplesmente Tá invadindo a delegacia Como se nada tivesse Acontecido de foto Ele bate na cara De uma criança Não acontece nada Tipo Caralho Eu quero um mandado Agora Tem um negócio Que não faz nenhum Sentido assim Tá ligado Mas achei Razoável Assim Vou dar um Dois e meio Porque Tem coisas no filme Que são interessantes Tipo O fato de ele conseguir Conduzir o filme inteiro Assim Mostrar se ela tava Viva ou morta ou não E fica Se refletindo Mas algumas coisas Não fizeram sentido Tipo O fato dele adotar O gurizinho do nada Ali Faz um pouco de sentido Porque a mãe Não mostra se a mãe Tava morta ou não Pra A gente Ter certeza De como é que o guri Foi parar tanto tempo Lá com o cara E ninguém reparou Sabe É um negócio Muito estranho Fica com Dois e meio Vai Tuzi É Eu também Parecido contigo Também Eu gostei Desse lance Do filme Te deixar Sem saber Se ela tá Viva ou morta Mas eu tava Com a expectativa Um pouco alta Por causa dos atores Eu gosto Desses dois atores O moleque Do Olhos Famintos Não Esse cara não Para Marvis Esse cara é insuportável Eu gosto Coitado do cara Ele tem meu cabelinho Olha o meu cabelo Eu gosto Primeiro Olhos Famintos Do dois Que ele faz Um trechinho ali Que eu vi quando era moleque Então Esse cara tá na minha mente Afetiva Brincos Que é mais Mas é Eu tava com a expectativa Um pouco alta Assim Eu tento Quando eu vou assistir filme Não elevar tanto Mas eu estava Eu posso Eu posso Eu te agonizo É Eu Deus o livre Cara Meus filmes prediletos Eu nunca vou indicar Porque eu não quero brigar Então Não espere Que eu vá indicar Um filme Assim Oscar Face Um Do nada Não vou indicar Eu só indico Eu só indico Meus preferidos Tô tomando nota Tô tomando nota Aqui pra indicar Na próxima Só pra ver a briga Nossa O próximo vai ser Laranja Mecânica Eu vou indicar Nossa Tem que arranjar a briga É bom É bom Pra Testar o psicológico Aí Assim Um dos ciúmezinhos Que teve uma ceninha Que me deu um pouco De medo Assim Foi da veinha Penteando o cabelo Mad Men's A mãe do Mad Men's Deu um pouquinho De medo ali Por isso Ah e Sei lá Essa profissão Eu jamais teria Nossa Tem que ser Embelezar os Já tô botando aqui Já tô entrando no LinkedIn Procurando vaga Nossa Sei lá Demorar pra acostumar Pra caralho Se eu Trabalhasse Nesse Eu vi um podcast Vai vai Segue Perdão Não Eu vi um podcast De um cara Que trabalha com isso Brasileiro Não sei porque Foi Não Pesquisei E também Não dá pra Atrasar assim O cara Diz que Aconteciam uns Bagulhos Meio Sinistro Assim Tá ligado Ah a mente Do cara Vai Tá sozinho Ali Não tem Primeiro Formiga É um demônio Ali Trabalhar Nisso O cara Tem que ser Descrente De tudo Primeiro Com certeza E Dá dois dias Já ia estar falando Com os mortos Ali Eu não sei Só os gritos Os caras trabalhando Eu não sei Só os ricos Tem que ter um cadáver Agora tu não quer falar comigo Também não quero falar contigo Eu só queria destacar Essas duas A ceninha Que me deu um pouquinho De medo Um filme de terror Tem que ter uma cena Eu acho O mínimo Deu um negocinho E eu acho A entrega Da atriz Também é boa Pô Pelada O filme todo Eu vou Entrega Eu achei Um pouco melhor Que o filme anterior Vou dar 2.5 Vai Erejo Fala Ó céus Tá É Cara Eu não considerei Esse filme Um terror Eu achei ele Muito mais Uma pegada De um suspense Do que um terror Assim Sim Mas assim Eles já falaram Bastante coisa Tá bom Vou estar encerrando Aqui Eles já falaram Bastante coisa Que eu concordo Tipo A parada que mais Me chamou atenção No filme Tipo Eu não sabia Nada dele Eu não vi trailer Não fazia ideia Da existência Assim que é bom O que mais Chamou atenção Foi O fato do filme Ele nunca Como é que posso dizer Entregar o que é a trama Porque assim Se tu for ver um filme Tipo Nessa pegada Que pode ser uma coisa Ou outra Sempre vai chegar Num finalzinho ali O diretor O roteirista O produtor Não sei o que Vai querer incluir Uma ceninha Pra falar Ah Vocês acham que pode ser isso Mas na verdade é isso E aí esse filme Não Ele segura Até o final Tanto é que a gente Tá discutindo aqui E ficou em aberto Eu brinquei ele no começo Ah a gente vai definir Se ela tá morta ou não Mas não tem como Porque o diretor Ele Faz essa brincadeira O filme todo De tipo Tem várias cenas Que deixa claro Que ela tá morta Mas várias cenas Que deixa claro Que pode ser Que é tudo uma armação Parecido com o filme Que o Ad indicou Tem outro detalhe A gente já falou Um monte de vezes O cara quando Tá assistindo um filme Com esse senso crítico Ah Tu começa a notar Um monte É lógico É lógico É notar Ver aquilo dali Eu não sei E o pior é Mas eu só assisto Eu saco foda-se Essas decisões erradas Mano Eu não me encomendo Ah é Eu passei Só quando é muito estúpido Mas tu tá começando Tá começando a me irritar Já Para O pior é que Tipo assim Eu nunca vou assistir Um filme Com olhar crítico Eu vou assistir Um filme Pra assistir Um filme Tá ligado Só que tem Certas coisas Que não dá Pra deixar passar Que fica Quebra muito A imersão Que tá no filme Ele pode ter certeza Tu pode ter certeza Tu pode assistir Não querendo Julgar Mas tu tá julgando Por nós fazer esse Tá fazendo esse bagulho O cara faz O cara faz Não adianta Eu também Eu já falei isso Sei lá No segundo filme Puta cara O cara tá ficando Muito crítico E acaba Tornando tudo Que é filme Chato Deixar a coisa fluir Mas no fundo O cara continua Ainda dando umas Né Olha Depois de Quantas edições A gente tem aí Estamos na 41 41 41 Eu nunca mais Percebi nada disso É Só vejo Só deixa o filme É Só tá dando filme E uma hora A gente vai falar Alguma coisa Sim, sim Chega que eu não lembro Nem o nome Dos personagens Mais É Que legal Uma coisinha Chamada Suspensão De descrença Que é Algumas coisas Tu tem que aceitar Cara Senão Tudo vai ficar chato É muito difícil Tipo Eu pensar numa nota Pro filme Antes do filme Sabe Geralmente eu formulo A nota Com o debate Que a gente faz Aqui Ah não Mas aí Aí o cara Tem que ser evidente Eu já sou o contrário Eu dou a nota Quando termina Assim Na sensação Que eu acabei Eu dou o filme Não Tipo Eu não dou Eu não penso numa nota Depois de ver o filme Eu penso numa nota Depois da nossa discussão Aqui Tá ligado Sim, sim Ah Eu sempre Quase sempre Mudo a minha nota Não E eu falei Assim ou um pouquinho Mais pra baixo Dependendo do que eu falo E eu falei Que retificar A nota Deu vontade De baixar pro 3 Realmente Não por influência Mas é em questão Do que A gente já veio avaliando E coisa Eu acho que cabe um 3 Mas se quiser deixar Os 3,5 também Fico os 3,5 também Porque eu não achei ele ruim Agora que tu deu a nota Não dá pra mudar mais E também Também não vai mudar nada Eu curto da nota Eu curto da nota Depois que acabar O filme Eu dou a minha nota Sem ter influência de nada Ninguém Sim Não vai mudar nada Eu prefiro assim Tiago Nes não tava aqui Quando teve o filme do Leon E alguns aqui viram o filme cortado Pra cacete E outros viram a versão estendida E a versão estendida Nossa, mil vezes Computam muito mais coisas Eu e o Wade só Tem uma outra coisa Eu sou disléxico E aí conta Bastante Eu às vezes começo uma linha Estou falando Esqueço da metade da coisa Por isso que eu falei O Vitor começou a falar Puta, Mery Tinha essa parte Puta É, realmente Mas Amei Mas não vamos mudar De meio pra três Também foda-se Não vai me dar muita notícia Mas isso também é Tu não precisa mudar Só porque os outros Lembraram de alguma coisa Sim, sim Foda-se Não gostou Não gostou Cara, é que é aquilo Se o filme te enganou Ao longo dele suave Depois, tu relendo ele Tu acha o Zerrin Sim Mas se ele te enganou Durante a tua vista É, mano, ok Foda-se Se ele já é Patinando lá do começo Mas aí o cara lembrando E olhando a ceninha Tu vai achar um monte de Zerrin Sim Tá, mas esse tipo de Zerrin aí Pra mim não baixa nota de filme Mas se o cara ficar olhando E... Deu tempo já de descobrir Por que que ela sangrou Pelo nariz Não tem videozinho, não achou, né? Continuando depois desse E ato De opinião aqui, né? Nem lembrava o que você tava falando Cara, assim O que vocês falaram ali Do... Dessas ceninhas Cara, não Não me incomoda Porque, que nem eu falei Tu tem que ter uma suspensão De descrença Porque Tem coisas que tem que acontecer Pra história andar Isso aí não adianta Isso aí é É a maneira como filmes são feitos Como obras no geral são feitas Então Tipo assim Claro, seria um... Muito bizarro se todo filme Todo protagonista Fosse mega... Mega sagaz Tipo Sim No caso Com uma visão de alguém Que tá vendo a situação por fora Nunca vai ser assim Então Eu sempre tento relevar Esse tipo de situação Agora sobre... Os personagens do filme Assim Que vocês falaram Os atores Cara Eu gostei bastante De todo mundo Assim O Leonis Como eu já falei Ele é um cara Que ele passa muito Uma... Como é que eu posso dizer Ele tá há 30 anos Fazendo o mesmo papel É sim Mas ele passa Nesse filme em específico Ele passa uma dualidade Assim Tu fica o tempo inteiro Com o pé atrás Com ele Tu não sabe se ele realmente É alguém que quer ajudar Os mortos Ou se ele é um psicopata Lunático Esquizofrênico E tipo Qualquer uma das possibilidades Eu achei válida E se pro ator conseguir Deixar essas duas pontas Em aberto Parabéns É um contraste Do... Que tu tá fazendo Também com o último filme Que vai estar aqui No card Foi no penúltimo Vai estar no cardzinho Que foi no penúltimo filme Que foi do Vitor Não, foi o último O último foi do Vitor O último foi o meu Que foi uma merda Pois é O contraste Nesse filme Comparando com o último Todo mundo sai com uma estatueta No caso Nesse Exatamente Pode ser Pode ser Merda Que eu ouvi anteriormente Prinks Não, mas assim Eu achei que tá todo mundo Bem competente no filme Realmente Tanto é que Vocês falaram lá do cara O... Namorado O marido dela ali Cara Eu gostei do personagem Assim Eu achei ele realmente Um... Como um... Se fosse uma pessoa real Seria uma pessoa realmente Bem irritante Um cara mega... E Thiago Thiago Ah, tá Um cara mega... Não sei dizer Não sei Arrogante Sim, mas é um cara babaca Assim Mas no decorrer do filme Quando vai acontecendo As paradas com ele A maneira que ele vai Meio que enlouquecendo Aos poucos ali Eu achei bem... Bem incrível Assim, do personagem E eu gostei bastante Da mulher Porque... Era parte do personagem Ela ser meio apática Daquele jeito Porque o filme todo Trata disso Ela ser uma pessoa Que teoricamente Já morreu por dentro E tá tendo que aceitar Isso agora Então... Todos muito competentes Aquelas incongruências Inhas... De tipo... Das cenas Tipo... Dela sangrando pelo nariz Eu relevo aquilo Como se fosse uma alusão Ao que a gente falou Dela... Daquele discurso Do Leon Nisso ali Sobre as pessoas Tarem... Vivas Mas tipo... Tarem só existindo aí Não estão vivendo De fato Eu achei que dá pra Levar isso como uma alusão Àquilo E pra mim tá bom E é isso Filmezinho bem bacana Nota 3,5 Vai... É o Michel, né? Michel Eu gostei bastante do filme Acho que ele é um filme bem Bacana de assistir E... Tem uma... Uma... Como é que eu posso dizer? Fundamento bem legalzinho Assim de assistir Tipo... Ele me prendeu o filme todo Ritmozinho Vocês já falaram hein? Bastante coisa também Concordo com a maioria Tem um ritmozinho Empolgante Tem essas coisinhas Assim que... É... Uma coisa que eu não gostei Desse cara aí Do namorado dela É que... De ele tipo Achar que tá vivo Eu sei que O filme ele faz Esse negócio da dualidade Ele faz Com excelência Eu acho E a melhor parte do filme É essa... Essa dualidade Que ele tem Do começo ao fim Assim O cara... Ela tá viva? Ela não tá viva? O cara é um assassino Sei lá Psicopata Ou ele é realmente O cara que trabalha ali Ele é médium Ele sei lá Tem tudo isso O filme todo Ele fica te dando isso E não te entrega assim Com clareza nada Ah... Daí... Cara Acho que é isso Uma das coisinhas Que eu não gostei É do... Do namorado dela Achar que ela tá viva Tipo... Eu lembrei da parte Que ele tá bebendo lá no... No velor dela Comenta o cara É, ela tava viva, né? Viva! O cara não larga o osso Ela tava viva Pô, tava viva Tinha ficado na fladeira Naquela porta E tinha arrebentado Tudo Ele não queria tanto Descobrir assim Perdão Tipo, porque... Não... Eu só... Ele... O filme não deixa no começo ali Por que que ele acha Que ela tá viva? Só... Porque não deixou Ver ela no começo Negação Negação de... Porque foi culpa dele E tal É, mas tipo... Difícil Alguém agir assim Sei que é uma... Uma situação extrema, né? De uma morte De uma pessoa Sei lá Tipo, pessoas podem fazer isso Mas é muito... Um pouco forçado Eu achei, né? Também ninguém avisou Ninguém avisou ele também Mas é... Daí pegou uma informação Torta lá do P.I. Já... Já virou o que ele queria Isso só me deixou um pouquinho Assim com o filme Mas de resto Achei bem... Bem legal o filme Bem legal mesmo A parte ali Que ele tá no... No necrotério Sei lá como é o nome daquilo Taxidermiss Achei bem interessante O... O Nissan aí Carregou o filme também A guria Sei lá A questão dela Achei meio Legal Ok Assim, ok Entregou de corpo e alma Tem outro filme Principalmente corpo Pra quem gosta de música Que também Inclusive é ela também Que passa o filme Todo pelado Ah, não É com o Morgan Freeman Também Acho que o único filme É o Samuel L. Jackson É É Que faz aquela cara Bizarra lá É verdade, é Tem até um guice Acho que o único filme Que eu vi com ela Foi a familiar A Marvin Quer se aparecer Gasparzinho Gasparzinho Ah, o que é isso? Não é ela Será? Não lembro É, é, é É Só o Marvin Não, pode que não Nossa, eu lembro de outra pessoa O cara viu ontem Então, se ela fez gravar assim Realmente Vou pesquisar agora Morgan Freeman Só falando Só porque o Marvin não Isso What? Gasparzinho cantor Ah, não Eles esqueceram do Gasparzinho Eu não acredito Tá, mas finalizando aqui Foi um filme bem interessante Vou dar uma nota 3,5 Para o filme Ele é ok Para mim Vai lá Marvin Fez Gasparzinho mesmo Respeita, Marvin Tu me respeita, Marvin Que eu vi de fim Tu não bebeu de água Gasparzinho de 95 Nossa, eu acho que eu tô lembrando de outro filme Tô lembrando da Matilda, eu acho Caralho Caralho Nossa Ela fez o Matrix novo também Nossa Que Faleceu de novo a Khan Speed Racer Foi um secundário Ah, Speed Racer Nossa, tá sem hora Eu vi metade Tá A única coisa que eu queria adicionar Complementar É que O filme realmente deixa Empolgado No ponto de A gente não tem a menor ideia De como vai terminar Ele tem o contador ali dos dias Ah, é no Sei lá, sábado Vai ser no sábado que eu vou te enterrar Vai ser no sábado Mas tu pensa Será que ela vai fugir? Será que ela vai ser enterrada? O que que é? Levantando ele pra interromper Posso te enterrar na sexta? E o que tu falou aí De levar isso aí O filme Quando Ela já apareceu morta Lá no Necrotério Eu fui ver o tempo de filme Tava, sei lá, 20 minutos Nem isso Caralho Como é que vai até o fim O filme O que que vai acontecer Pro filme levar Todo esse tempo Isso me deixou bem Daí Daí quando ela Ia morrer Daí eu olhava Faltava mais uns 20 minutos Daí Ah, não vai terminar ainda Daí depois vai pro velório dela Daí a gente nunca sabe Quando vai terminar Colhendo o time do filme, Marcos Realmente acontece Não assisto Claro Eu assisti em 5 vezes esse filme Tinha que ver onde é que eu parava Pra poder continuar depois Pior que eu assisto em umas 3 vezes também Ainda mais uns filmes Perdão Eu tenho que assistir tudo uma vez só Isso realmente eu achei interessante Realmente ficar aquela indagação Pra onde vai Pra onde vai terminar Quando que vai terminar Na verdade E isso é Oita porra Que eu fiz E isso é muito interessante E Minha nota Só pra finalizar Errei Desculpa, errei a Tá bom Eu vou dar um 3 É isso Tá E esse filme eu fiquei muito na dúvida Do que eu indicar Porque tá chegando Natal Eu queria indicar o filme de Natal Mas aí também ia lançar um, dois Já tem o Roberto Carlos O cara vem com filme de Natal Já vem tudo aquilo Eu não vou indicar Então eu posso falar Eu ia indicar o Duro de Matar Mas Nossa É o melhor filme natalino Mete um Krampus aí pra nós Eu ia indicar um que ia lançar o 2 agora Mas eu acho que eu não vou Porque eu vi um trailer muito interessante E quero assistir esse filme Com a melhor atriz que existe Que é o The Wonder Caralho, Jacal Tem que me dar um puto Não é pra gente ver Escolhe outro filme Ele fala The Miracle Como é que escreve? Milagre The Wonder Eu acho que é o milagre Essa atriz é maravilhosa É 2022? Exatamente Arboledra? Caralho Novíssimo assim? Melhor a 3 que existe É? A Florence Cadê a Meryl Streep aqui Que eu não tô vendo no cast? Vamos ver se ela consegue carregar esse filme também Vamos ver Tu não viu? Caralho, quem é essa mulher? Não A do Midsommar Não viu o Midsommar? Deus Não Caralho Tu não viu o Midsommar Eu vi Eu não lembro Ah tá Nossa, isso é mais bizarro ainda Como? Tem aquele ator esquisito lá do Jurassic World O cara Toby Jones Nossa, esse cara é muito bizarro Não sei se eu 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 não Obrigado.